Se eu cair, o vídeo acaba jogando aqui Obby Bike no Roblox. Pra quem não tá ligado, esse daqui é um mapa de parkour novo que tá bombando muito aqui no Roblox. E é um mapa de parkour com bicicleta, como vocês estão vendo. Então vamos aqui fazer esse desafio. Eu não posso cair pra fora do mapa ou morrer de qualquer outra forma, porque eu sei que esses mapas assim de parkour no Roblox sempre tem uns obstáculos que se você encostar, você morre. Então, vamos lá. Vou tentar chegar o mais longe possível, mas antes, já deixa o like no vídeo, que isso é muito importante. Manda pra pelo menos um amigo. Pode comentar também algum desafio que você quer que eu faça. E vamos lá. Vamos começar aqui. Meu Deus, que medo. Tá, esse começo aqui provavelmente vai ser bem facinho. Tudo que eu tô vendo, se eu for pulando, eu consigo ir um pouco mais rápido. Isso é bom, mas pode ser um pouco perigoso em algumas partes, né? Mas vamos tentando ir com calma. Onde dá pra correr, eu corro. Onde eu achar que tá meio perigoso. Eu diminuo a velocidade e vou tranquilo. Não vou meter o louco totalmente também, né? Então, se quebra a mo... Opa, opa, opa. Eu sei que esses obstáculos vermelhos normalmente é coisa que se eu encostar eu morro. Então, vamos tentar pular eles aqui na moral. Pra não ter risco. Calma. Não vai cair no meio dessa fresta, hein, boneco? Calma aí, puxa. Tem essas bolas aqui. Eu não sei se elas matam de encostar, mas não encostei em nenhuma só pra evitar, né? Beleza. Vamos subir aqui essa escada. Tá bom. Opa. Esses blocos aqui com certeza matam se encostar. Esses... Oh, meu Deus. Vai, vai, vai. Ok, ok, ok. Calma, calma. Nossa senhora, que medo. Eu achei que eu ia. Ai, calma. Respira um pouco. Nossa, eu não tinha visto aquele buraco. Eu pulei muito no susto. Mas deu tudo certo por enquanto. Ai, nossa. Isso aqui vai ser perigoso, hein? Eu não posso encostar nesse troço. Vou ter que ir girando junto. e ir com calma pra não encostar em nada. Ai, mas que vontade de sair correndo e pulando esse troço que nem um maluco. Mas aí o vídeo vai acabar com certeza. E eu não quero perder ainda. Quero chegar um pouquinho mais longe. Aí, pronto. Beleza, beleza. Vamos passando aqui nesses obstáculos. Tá bom. Aqui só ir pra um lado, só ir pro outro. Beleza. Calma. Calma. Não cai. Não cai. Não cai. Calma, cara. Ai, meu Deus. Que medo. Que medo que dá esses buracos. Parece que o boneco não vai conseguir chegar do outro lado. Beleza. Aqui, provavelmente, eu não posso encostar também. Então, eu vou esperando aqui, tranquilo. Vamos dando a volta nessa roleta. Será que pode encostar nisso? Eu sei que tem dois obstáculos vermelhos. Que é, tipo, aquela bola que eu acho que ela não mata se encostar. E tem esses outros que se você encostar, você morre. Mas eu não sei a diferença de um pouco. Talvez o tom de vermelho, talvez. Então, eu acho que esse aqui pode ser que mate. Não sei. Mas também não vou testar, né? Não vou encostar só pra poder ver o que acontece, porque eu quero chegar um pouquinho mais longe ainda. Vamos lá. Eu quero realmente perder uma parte difícil, pô. Por enquanto tá bem facinho. Dá pra ir com calma. Opa, opa, opa. Beleza. Pera, deixa eu dar uma analisada aqui. Ver de cima, ver de baixo. Tá, é só não deixar... É só não pular na hora errada pra esse troço não bater na minha cabeça. Ai, olha isso. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Eu comecei a pular e fui no desespero. Mas deu certo. Eu comecei a pular e o boneco me saiu muito rápido. Ai, ai. Uh, 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 uh. Respira, respira. Nossa, cara, que medo. Que medo, que... Ai. Deixa o like aí pra mim, 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 mim. E se inscreve no canal, que isso ajuda na divulgação. E você também pode clicar em um vídeo que tá aí na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.